Impossível, milagres tu farás Cremos em ti, cremos no teu poder Aleluia, glória a Deus Amado, não sei você, mas eu me alegro com essa palavra Se Deus disse, está feito Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Se Ele disse, está feito Se você receber uma palavra, creia, confie Está feito, vai acontecer Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Pai, obrigado por essa noite Nós cremos em ti, Pai Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós Queremos receber tudo que o Senhor tem preparado para nós hoje Mas também queremos entregar o nosso culto ao Senhor Em nome de Jesus Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos Te agradecemos em nome de Jesus Quem crê, diz amém Aleluia, glória a Deus Boa noite, graça e paz Pode se assentar Você que nos acompanha de casa também Seja muito bem-vindo Nós estamos aqui hoje na nossa quinta especial Você está com expectativa que será revelada hoje? Aleluia Fica com expectativa, vai ser maravilhoso Vai ser benção demais Eu sei que você vai se alegrar muito Em nome de Jesus, amém Aleluia, glória a Deus Nós estamos em uma quinta especial E também temos avisos especiais para passar para você E o primeiro deles que eu queria dizer É que o REMA está com a Black Week REMA Ou seja Falei direito, gente? Vamos falar de novo aí Vamos recapitular Nós estamos na semana Black Week REMA Aleluia 30% de desconto, amados Mais de R$100,00 de desconto Que maravilha Essa palavra está disponível para a gente E eu estava pensando aqui, meditando Tem gente que nem se matriculou no REMA ainda Nem começou a fazer o REMA e já está ganhando Porque você vai receber um desconto desse Sem nem estar no REMA E imagine quando você se expõe a essa palavra Durante todo esse tempo Com o REMA, mas você só tem a ganhar Você não tem nada a perder Então se você não fez sua matrícula Não perde a oportunidade de hoje Passa ali na secretaria No balcão de informações E faz a sua matrícula Eu tenho certeza que você não irá se arrepender E sua vida irá mudar Eu tenho certeza disso Em nome de Jesus Então aproveite só essa semana Até o dia 26 Então se você não fez sua matrícula Corre lá Não deixe para depois Aproveite essa oportunidade Que eu tenho certeza Que você irá ser muito abençoado Em nome de Jesus A outra coisa que eu queria falar Para vocês Outro aviso É que sábado agora Dia 25 Às 19h30 Nós teremos aqui O culto do Homens na caverna E virtuosas Então você homem Você mulher Não pode faltar Essas programações Vai ser maravilhosa Vai ter uma palavra aqui Poderosa Que irá impactar Nossas vidas E eu tenho certeza Que você não pode perder Deus tem grandes coisas Para falar com você E Ele vai estar aqui Esperando você Nós vamos estar aqui Esperando você Para que nós possamos Receber essa palavra Que irá mudar As nossas vidas E fazer com que nós Possamos ser homens e mulheres Segundo o coração de Deus Amém? Então sábado Às 19h30 Nós temos um encontro Marcado em nome de Jesus Anotou aí? Então Black Week Rema E homens na caverna E virtuosos Dois avisos importantes Você não pode Passar despercebido disso Amém? Posseguindo para o nosso culto Eu queria saber Já que nós estamos Numa quinta especial Eu tenho certeza Que tem pessoas especiais aqui Tem alguém que está nos visitando Pela primeira vez hoje? É a primeira vez Que você está aqui Na igreja Verbo da Vida Em Teresina Todo mundo de casa? Ah, tem uma mãozinha levantada Pronto Eu queria que você que levantou Seu mão ficasse de pé Por gentileza Você que está ao lado dela Já sabe o que fazer Glória a Deus Deus é bom Quero dizer para vocês Sejam muito bem-vindos Ao nosso culto É uma honra ter você aqui conosco Então fique à vontade Para cultuar o nosso pai Aqui é um bom lugar Para estarmos juntos Se você já congrega em algum lugar Mande um abraço Para o seu pastor Para o seu líder Se não Vem congregar com a gente Aqui é um bom lugar Para você crescer Florescer Frutificar E servir ao Senhor É uma honra ter vocês Aqui com a gente Receber um presente Um brinde A nossa igreja Para demonstrar o nosso amor E quanto nós estamos felizes De ter vocês aqui conosco Amém? Então uma salva de palmas Para nossos visitantes Amém? Sejam muito bem-vindos Fiquem à vontade Para cultuar conosco O Senhor Amém? Aleluia Vamos continuar adorando o Senhor Através de nossos dízimos As nossas ofertas Você se alegra com isso? Amém Esse é o momento criado Amados Para que nós possamos honrar Ao Senhor Então nós temos que estar alegres Com expectativa Para podermos continuarmos Nosso culto ao Senhor E eu tenho certeza Que você se alegra com isso Então eu convido você A abrir a sua Bíblia Lá em Provérbios No capítulo 3 No versículo 9 Provérbios capítulo 3 Versículo 9 Quem encontrou Diga Deus é bom? Amém Então a palavra nos diz Honra o Senhor Com os teus bens E com as primícias De toda a tua renda E se encherão Fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho Os teus lagares Amados Esse versículo Que é maravilhoso Aqui o Senhor Está nos instruindo E dando uma oportunidade Nos ensinando Que devemos honrar ao Senhor Esse momento aqui De diz-me De oferta É como eu disse É uma forma de você Continuar adorando ao Senhor É uma forma de você Honrar ao Senhor E quando nós fazemos isso Nós estamos Manifestando Através de nossas ações Aquilo que nós Temos e declaramos Às vezes Às vezes nós falamos Que o Senhor É tudo para nós Que nós amamos ao Senhor Que o Senhor É o nosso supridor Mas nesse momento Dos dízimos E das ofertas É o momento Onde nós vamos Demonstrar isso Através de nossas ações Nós não iremos Apenas falar Mas nós iremos Praticar o que a palavra diz Então com esse entendimento Eu convido você A separar o seu dízimo A separar a sua oferta Entendendo que você Está aqui para adorar ao Senhor Que esse momento Faz parte do culto ao Senhor E que o Senhor Já fez tudo Que nós precisamos Para que nós Podéssemos ter Uma vida abençoada E de sucesso Aqui na terra A Bíblia diz Que tudo que diz respeito À vida e à piedade Ele diz que Ele já nos concedeu Então você é um sucesso Porque Deus fez isso com você Tudo que chega de bom para você É Deus que está lhe dando E Ele apenas quer Que nós sejamos fiéis a Ele Que nós possamos honrar Com tudo aquilo Que Ele fez chegar Em nossas mãos Então com esse entendimento Separe seu dízimo Separe sua oferta Se você vai fazer isso De maneira em espécie Com envelope aí na frente Você pode estar buscando envelope Se você vai fazer Através do Pix Está aqui Atrás no telão A chave Pix Que é o nosso CNPJ Ou então lá atrás Nós temos as nossas tesoureiras Com as maquinetas Que você pode Estar passando Um cartão de crédito Ou de débito Você que nos acompanha de casa Você tem o QR Code aí na sua tela Tem o Pix aqui da igreja Isso não falta São mecanismos Para que possamos honrar ao Senhor E praticar Esse princípio tão importante Que o Senhor colocou Na sua palavra Amém? Você está aqui gente? Amém Já separaram o seu dízimo A sua oferta? Vamos orar? Aleluia Pai em nome de Jesus Nós te agradecemos Por esse momento Pai Estamos aqui para te honrar Para te cultuar E eu declaro Pai em nome de Jesus Esses dízimos Essas ofertas Multiplicando Conforme a tua palavra diz Cremos Pai em nome de Jesus Que ele era a fortificar E que nós veremos Pai O transbordado Do Senhor Sobre nossas vidas Pai Cremos Pai No novo tempo No novo avanço E no crescimento Em nossas finanças Nós estamos aqui Porque te amamos Porque queremos te honrar E com coração grato Pai Nós entregamos Nosso dízimo E as nossas ofertas Ao Senhor Em nome de Jesus Muito obrigado Pai Assim que nós oramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém E amém Eu vou semear 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 Eu vejo a chuva Regando minha semente É o sobrenatural de Deus Chegando de repente Aleluia Glória a Deus Boa noite irmão Vocês estão bem? Amém Graças a Deus Boa noite queridos Graças ao Pai Tudo bem? Aleluia Você está animado? Amém Está com expectativa aí? Amém Eita Deve estar passando Um monte de coisa aí Nessa cabecinha O que será? Que novidades são essas? Irmãos Nós temos algumas novidades Hoje Eu creio mesmo Que essa é uma noite De alegria Essa é uma noite De gratidão ao Senhor Esse não é um culto comum Esse é um culto De ações de graças A Deus Amém Esse é o ano Das coisas novas Eu creio que você Já começou na sua vida Muitas coisas novas Esse ano Eu creio nisso Quem aqui já teve Coisas novas Esse ano Já recebeu coisas novas Glória a Deus Você que não recebeu ainda Deixa eu dizer algo pra você Ainda tem 40 dias Muita coisa pode acontecer Em 40 dias Muita coisa pode acontecer Em 40 dias Nós estamos com essas expectativas Irmãos Naquilo que Deus Pode fazer Amém E essa noite Nós Nós temos algumas Boas notícias E eu creio que você vai se alegrar Junto conosco Você crê nisso? Amém Amém Você saber de boas notícias Saber sobre o que pode estar acontecendo Na nossa igreja Nas nossas famílias Nas nossas casas Conosco Mas também que você possa saber Que o Senhor Ele é poderoso Pra fazer cumprir Aquilo que Ele disse Sabe Nós tivemos uma palavra certa No início desse ano Pra nós desfrutarmos Enquanto igreja Sobre coisas novas E nós temos vivido Ao longo desse ano A experiência realmente De ver a manifestação Daquilo que o Senhor prometeu Nós temos experimentado De coisas novas Como igreja Como ministros do Senhor Como pessoas individualmente Nós temos visto o Senhor Fazer aquilo que Ele nos prometeu Lá no início desse ano Quando a gente ainda nem sabia O que estaria por vir E algumas dessas boas notícias Você já sabe Você já soube Algumas delas envolvem Toda a nossa igreja E você já tem noção Do que Deus está fazendo E nessa noite A gente quer compartilhar Mais uma boa notícia Com você também A gente preparou Algumas coisas pra hoje E uma delas é um vídeo Que a gente vai chamar agora Roda Coisas novas, meu irmão 2023 Vai ser um ano De coisas novas pra você Vai ser um ano De coisas novas Pra essa igreja Afinal de contas Samaria Que coisas vão ser essas? Um tempo novo Ambientes novos Emprego novo Empresa nova Casa nova Carro novo Moto nova Família nova Pode ser que hajam Famílias pra nascer Novos dons Novas habilidades Novas experiências Novas viagens Experiências que nós Ainda não tínhamos Irmãos Como o corpo de Cristo Aqui Nós vamos experimentar O Senhor Está fazendo O nome dele Grande Sobre a vida de vocês Eu estou fazendo Uma coisa nova Que está saindo a luz Não consegues ver Não consegues perceber A minha glória Eu pus Sobre você Eu olhei pra vocês E vi literalmente Um ramo de oliveira Eu vi na frente de vocês Ramo de oliveira Fala de vida E fala de riqueza Vocês não vieram aqui A toa Vocês não vieram aqui Brincando de evangelho E eu tenho uma consciência Se vocês passaram por situações Meu irmão Deus está te comandando Pra levar esse povo A um nível de fé maior Rapaz Tudo que Deus falou Vai acontecer A alegria A alegria Deus ainda pode te surpreender Deus ainda pode te surpreender Deus ainda vai fazer você rir sem motivo Deus ainda vai fazer você sorrir sem razão Deus ainda vai te surpreender Deus vai te pegar de surpresa Deus vai fazer algo que você não espera Há um desejo Que será correspondido No seu coração Você sabia que tem presentes Que são personalizados? Você sabe que tem presente Que pode ser usado Por qualquer pessoa Mas tem presentes Que são personalizados Eles tem tamanho Eles tem nome Tem forma Eles tem exatamente O jeito Que cabe em você Seu presente Tem seu nome Tem sua forma Tem seu tamanho Tem o jeitinho Que Deus gerou Pra te dar Você só precisa receber Tchau Será? O que será? Tem contagem regressiva No telão 5, 4, 3, 2, 1 6, 6, 5, 5, 4, 3, 1 6, 5, 6 7, 5, 6, 8 8, 7, 8, 9, 9, 10 11 31 1 12 12 14 20 18 Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Meu Deus Como assim? Meu Deus Como assim amor? Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Obrigada pai Parabéns também pra senhora O levarei aonde for Você tinha tão sonhado que você errou, né? É um presente que eu trouxe pra vocês Pra mim? Na senhora do meu pai Deixa eu filmar aqui Pra registrar o meu mesmo Tudo certo Acabou o filme O laço já era É esse O laço Vovô e vovó O laço O laço E o folhinho Estou sobre caminhando Amém Glória a Deus Glória a Deus Palma pra vocês Amém Tudo que eu fiquei aqui Tudo que eu ouvi Em cinco minutos A gente veio aqui pra avisar pra vocês Anunciar pra minha mãe, meu pai Vai babão Que o Caleb vai perder o posto de primo pra sua Tu vai ganhar um sujeito A tia sua me dá pra mim Que coisa linda Que coisa linda Esperarei E viveremos juntos Eu sei que não é passageiro Meu amor O levarei aonde for Aleluia Glória a Deus Você se alegra com essa Boa notícia? Irmãos Eu sei que alguns deviam estar pensando Deve ser o Projeto Farol, né? Aleluia Aleluia Mas o Projeto Farol vai chegar, irmão Calma Eu vou dizer Tá mais perto do que você imagina Deus está movendo coisas Mas A gente queria que fosse algo especial A gente não queria Simplesmente falar pra igreja A gente queria que fosse algo especial Porque vocês são pessoas especiais pra nós E a gente queria compartilhar essa alegria Nossa Com vocês Porque Vocês são família pra nós Nós queremos mesmo que somos uma grande família Irmãos E a gente quis fazer algo especial pra você A gente não queria Que essa notícia chegasse pra você De qualquer forma Né? Já tem alguns dias E a gente está segurando a notícia A informação E tem gente dizendo Rapaz, a barriga da Samir Está um pouquinho maior Mas a gente queria mesmo Que fosse algo especial pra você A gente quis fazer numa quinta Porque nós temos dois cultos Senta um pouco Pode sentar um pouquinho A gente quis fazer numa quinta De propósito Porque No domingo São dois cultos Então o pessoal do primeiro culto Ia saber antes do pessoal do segundo Então a gente quis que fosse num culto só Onde Você pudesse saber Todos pudessem saber Em primeira mão Nós estamos muito alegres Né? O nosso primeiro filho Nós cremos mesmo Que essa gravidez Já é uma benção Amém Nós cremos mesmo Que essa criança vai nascer E ela vai trazer muita alegria Pra nós Pra nossa família Pra essa igreja Pra essa cidade Né? E nós ficamos muito felizes irmãozinho Infelizmente nós não nascemos Nessa terra que nós amamos tanto Mas o nosso filho vai nascer aqui Amém Nós teremos Um piauiense Pra deixar como legado Amém Eu creio mesmo Que será um grande Homem de Deus Ou uma mulher de Deus Amém E fará a diferença Nessa terra É um menino ungido Separado Temos declarado isso Do vento da mãe E temos declarado a palavra Sobre a vida dele Amém? Amém E nós queríamos mesmo Que fosse algo especial Pra nós E pra vocês também Porque vocês são muito especiais Pra nós E a gente queria compartilhar Essa alegria Irmãos Deus não se enganou Quando ele disse que esse ano Era um ano de coisas novas Se alguém chegar pra mim e dizer Pastor, olha esse tema aí Coisas novas Aquilo que Deus falou No começo do ano Eu não concordo muito não Irmão, você chegou tarde Porque o que teve de coisas novas Esse ano Na minha vida Nessa igreja Na vida de tantos irmãos Deixa eu dizer algo Se não chegou na sua vida Se não aconteceu nenhuma coisa nova Irmão Eu vou dizer pra você Alguma coisa está acontecendo de errado Porque todas as pessoas que estão Ao nosso redor A gente tem visto testemunho Em cima de testemunho Daquilo que Deus tem provido Daquilo que Deus tem feito Seja em coisas materiais Sejam em realizações Mas o fato é que esse é o ano das coisas novas Amém Isso eu tenho estrutura pra falar Porque domingo eu fui anunciar Que a gente ia ter o culto da quinta E eu fiquei sem fôlego Nervosa Mais do que o normal Eu não estou no meu normal E queridos O que eu queria dizer pra você É que existem coisas Que homens podem fazer por você Que a mão humana pode produzir Pode fazer por você E quando a gente fala sobre milagres Sobre coisas novas E coisas que Deus pode derramar sobre nós Sobre o sobrenatural Às vezes a gente logo associa algo Que alguém pode fazer Pra nos abençoar Mas o que eu quero enfatizar No meio de todo esse processo Que o Senhor Está nos fazendo viver É que tem coisas Que só o Senhor pode fazer E a vida só Deus pode dar E sabe o que nós temos visto É que realmente Deus Ele derramou Da sua graça Sobre as nossas vidas Ele nos presenteou Nessa estação Pra esse ano Pra esse tempo Com algo que só Ele poderia nos dar Nós estamos crendo Nós vamos fazer 20 anos de casados No ano que vem Nós já criamos Já desejávamos E o Senhor escolheu A prova é o Senhor O tempo e o modo Pra fazer todas as coisas E o que eu quero te dizer É que talvez o que você esteja crendo Seja algo que nenhuma mão humana pode te dar Mas a mão do Senhor Ela pode dar a você Exatamente aquilo que você espera Do jeito que você sempre quis Da forma como você sempre sonhou Porque se Ele fez assim conosco Querido, Ele tem poder suficiente Pra fazer também com a sua vida Pra fazer também na sua casa Pra fazer também na sua família Talvez o seu milagre não seja o mesmo que o meu Mas uma coisa é certa Deus pode fazer E Ele quer fazer E Ele vai fazer Amém Se Deus pode E Ele pode Então Ele vai fazer muito mais Nas nossas vidas Na nossa vida como igreja E o que nós temos desfrutado nesses dias Querido, são frutos de promessas De talvez muitos anos Eu lembro que há 5 anos atrás Aproximadamente Nós tivemos uma conferência de mulheres aqui Eu não sei quais eram as mulheres que estavam aqui Rosana e Vânia estavam ministrando E elas oraram por minha vida naquele dia E naquele dia E naquele dia Não foi nem antes nem depois Naquele dia Eu recebi esse presente A questão era o tempo de manifestação E sabe o que eu vejo Que Ele diz É que pode passar o tempo que for Quando Deus derrama algo sobre nós Quando Deus dá a nós uma promessa Pode passar o tempo que for Assim como foi com Abraão e Sara Que precisaram esperar 25 anos Para que a promessa se cumprisse na vida deles Assim como Davi esperou 14 anos Para que entrasse no seu reinado Uma coisa é certa Quando Deus estabelece Por meio da sua unção Algo vai acontecer E é questão de tempo Para se cumprir Sabe, eu quero deixar essa palavra para você Para que você tenha certeza De que não importa o que você esteja crendo Nem o tempo que tenha passado Algo vai acontecer Porque se Deus falou Ele é fiel para cumprir Deus não se arrepende Deus não volta atrás Deus não mente Ele é fiel e poderoso Para cumprir E não somente cumprir o que Ele disse Mas para fazer Infinitamente mais além Do que tudo aquilo que você pede Ou do que aquilo que você tem sonhado Ou do que você tem até mesmo Imaginado e pensado Deus pode fazer Ele tem poder suficiente E esse poder é conforme o poder dEle Que opera em nós Há um poder da parte de Deus Operando em nossas vidas Para fazer cumprir Aquilo que Ele estabeleceu Nessa terra sobre nós Amém João 16, 24 Diz assim Até agora Nada tem despedido em meu nome Pedir e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Meu irmão O desejo de Deus É que a sua alegria Seja completa Eu quero dizer para você Esse ano de coisas novas Deus deseja Que a sua alegria Seja completa O que está precisando Para a sua alegria ser completa? Ei Deus está interessado Em manifestar isso Na sua vida Se isso aconteceu Nas nossas vidas Irmãos Tantas coisas São tantos testemunhos Eu falei no domingo retrasado Quando eu ministrei aqui Ele disse Olha Eu tenho muitos testemunhos Para falar Sobre o que Deus tem feito Nas nossas vidas Esse ano Irmãos Foram coisas extraordinárias Nós temos vivido um tempo Indizível Indescritível Um tempo que Em nenhum outro ano Nós vivemos O que vivemos Nesse ano E isso irmãos Não é só para mim Não é porque eu sou melhor do que você Isso é para alcançar a sua vida Você está aqui querido? Amém Isso é para alcançar A sua vida A Bíblia fala que A benção do Senhor Ela escorre Ela desce pela cabeça E a cabeça de Arão Apontando para o sacerdote Apontando para o líder espiritual E quando as coisas acontecem Irmãos Com a nossa liderança Isso certamente chega Nas nossas vidas Então eu quero dizer para você Se alegre com essa notícia Porque vai chegar até você Amém Pode ser que não seja Um bebê natural Como nós vamos ter Um bebê biológico Mas pode ser Um bebê De um sonho Que você tinha De um projeto Que você tinha Que vai nascer irmão Vai nascer Isso está sendo gestado E vai nascer na sua vida Ei Esse é um ano de coisas novas Deus não é homem para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Se ele prometeu Vai acontecer Você não é pior do que eu Eu não sou melhor do que você Irmão Se aconteceu na minha vida Vai acontecer na sua E eu sei que você Já tem motivo para se alegrar Eu sei que você Já tem testemunhos Para contar Mas eu quero dizer Ainda temos 40 dias Ainda tem mais Você lembra irmão Quando a gente faz Uma comida muito gostosa E a gente come E lá no fundo da panela Fica aquele Aquele restinho do tacho Sabe irmãos Às vezes Dependendo do prato O fundo do tacho É o mais gostoso do prato Não é assim? Faltam 40 dias Irmãos Ainda tem o fundo do tacho Deus quer fazer A sua alegria ser completa Jesus está falando Olha Vocês pediam antes Vocês não pediam Nada no meu nome Mas agora vocês tem o meu nome E vocês podem pedir E vocês vão receber No meu nome Para que a sua alegria Seja completa O que você está precisando O que você está querendo O que você está desejando Ei Peça no nome de Jesus E ele vai dar para você Para que a sua alegria Seja completa Irmãos Esse ano O ano de coisas novas É um ano Que Deus determinou Para que várias coisas Estejam disponíveis Para nós A gente precisa agarrar Com o braço da fé E a gente precisa Ter ousadia E se posicionar Entendendo que é o desejo de Deus Realizar Todos os desejos Do nosso coração Samira usa uma frase Muito interessante Ela diz que Posso te plagiar? Muito bom Ela diz que Deus É um Deus Personalizado Diga Deus É um Deus personalizado Aleluia E ele nos dá presentes Personalizados Sabe o que é isso irmão? Ele não dá qualquer presente Para você não Ele não dá presentes Uniformes Para todo mundo não Mas ele dá um presente Personalizado É aquilo que você deseja É aquilo que você quer É aquilo que te traz satisfação Para que a sua alegria Seja completa Amém? E as tias lá do berçário Preparem o berçário As meninas que sempre falavam Sobre isso né Agora chegou o tempo Do cumprimento De todas as promessas Do Senhor Amém? Nós estamos muito felizes Estamos como quem sonha Estamos fazendo nove semanas Fizemos nove semanas Agora no início dessa semana Estamos entrando já já Na décima semana E até aqui tudo tem corrido bem Vai ser assim até o final Deus me presenteou De uma forma irmãos Que nem enjoo eu estou sentindo Olha que benção Do jeito que eu cria Do jeito que eu declarava Está acontecendo Vai ser assim até o fim Uma gestação tranquila Segura Cheia de saúde E além disso Quando nascer saudável Vai ser o perfeito Vai ser um menino inteligente E ungido Ou uma menina inteligente E ungida Mas vai ser Amém? Glória a Deus Glória a Deus Eu queria chamar aqui Os nossos pastores Para eles poderem orar conosco Amém? Onde estão os nossos pastores? Venham rápido Eita Os pastores Cadê o louvor? Vem o louvor logo Sobe o louvor Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Você ama os nossos pastores? Amém São homens íntegros irmãos Homens que Amam ao Senhor Que amam essa visão Amam essa igreja E eles tem dado as suas vidas Em prol do reino E eu queria pedir para Um de vocês Vocês orarem por nós Amém? Representando a igreja Você pode ficar de pé? Glória a Deus Estenda sua mão para cá Vamos orar por esse casal maravilhoso Amém? Pai, muito obrigado Senhor Por esse tempo Obrigado por essa oportunidade De nós estarmos juntos De podermos aqui Nos alegrar com esse momento Tão especial Na vida do pastor Fábio Dessa Meire Nós nos alegramos por eles Pai Amém E nós queremos um tempo extraordinário Para essa família Que eles desfrutem de tudo aquilo Que o Senhor tem Que essa criança venha E nos traga muita alegria Que seja saudável Ungida Inteligente E vai produzir grandes coisas No Teu reino Pai Muito obrigado por essa família Maravilhosa Nós declaramos sobre eles Um tempo maravilhoso De muito mais crescimento Que eles provem de tudo aquilo Que o Senhor tem Todos os dias Na vida deles Nós queremos naquilo Que a Tua Palavra diz E a Tua Palavra diz Que o Senhor não é injusto E nós sabemos Pai Que haverá da parte do Senhor Sempre Um retorno Para aquilo que eles têm feito E produzido no Teu reino Que eles sejam sempre Esse casal Que nos inspira Em nome de Jesus Glória a Deus Obrigada Eu sei Já chegou a vez Esse é o tempo de Coisas maiores O céu anuncia Coisas maiores Sobre a minha vida E tudo o que eu fizer Esse é o tempo de Coisas maiores O céu anuncia Coisas maiores Em minha casa Minha família Meu trabalho Em tudo o que eu faço Esse é o tempo de Coisas maiores O céu anuncia Coisas maiores Em minha casa Minha família Eu trabalho Em tudo o que eu faço Esse é o tempo de Coisas maiores O céu anuncia Coisas maiores Ele é Ele é Todo poderoso Pra fazer Infinitamente Mas além Daquilo que eu penso Daquilo que eu peço Segundo o Seu poder Em mim Em mim Abundância Em mim Abundância Vida Fluirão Bondade E valor Me cercarão São coisas maiores Coisas maiores Coisas maiores Aleluia 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 São todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diga, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, diga, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Porque dEle, irmão, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ele é o motivo do nosso louvor, da nossa honra, da nossa alegria. É Ele, irmão, quem faz a gente acordar todos os dias para a gente poder trabalhar. É Ele quem renova as nossas forças. É Ele quem nos dá o motivo de cantar uma música, uma canção de louvor a Ele. Sabe, irmãos, Deus, Ele precisa ser o centro das nossas vidas. E nós precisamos entender que ainda que passemos por algum tipo de dificuldade, de provação, de tribulação, o nosso louvor precisa estar nos nossos lábios para Ele. Sabe, não é porque você enfrenta algum tipo de dificuldade que você vai deixar de louvar a Ele. E você precisa entender, irmão, que mesmo em meio a lutas, a circunstâncias, o louvor precisa ser dado a Ele. Tudo, tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle, irmão. Nós servimos a um Deus galardoador daqueles que o buscam. Um Deus bom, generoso e fiel. E a sua expectativa e a sua esperança precisa certamente estar nele. E eu vou dizer para você, Ele vai surpreender você. Ei, eu vou dizer de novo, Deus vai surpreender você. Existem presentes inesperados para chegar na sua vida. Ainda faltam 40 dias, meu irmão. Ainda faltam 40 dias. Ainda faltam 40 dias. Ainda faltam 40 dias. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tem mais coisa para acontecer. Tem mais coisa para acontecer. Pastor, esse ano eu só tenho a agradecer. É igual a mim. Você está igual a mim, irmão. Não tenho mais nada para pedir. Tudo que eu precisava, tudo que eu desejava, tem coisa que eu nem desejei e chegou para mim. Esse ano, irmão, Deus veio com força na minha vida. E eu sei que tem muitos aqui assim. Tem muitos aqui assim. Mas eu quero dizer, ainda tem mais. Presentes inesperados. Se prepare. Se prepare para a sua campainha, seu interfone tocar. O porteiro bater lá na sua casa. Chegou a encomenda aqui para você. Se prepare, irmão, para uma realização. Veja. A gente, esse ano, nós tivemos muitas coisas. Trocamos de carro. Fizemos viagens inesperadas. Recebemos palavras. Irmãos, nós fomos ordenados. Um reconhecimento no ministério. Nós tivemos muitas realizações. Trouxemos o apóstolo Guto para cá. Olha, irmão, isso é uma bênção. Você está aqui. As pessoas que foram alcançadas. Tantas vidas que foram restauradas. Casamentos. Olha como a nossa igreja está crescendo. Os VCs crescendo. Começamos novas obras. Deus tem feito, irmãos, coisas extraordinárias. Agora, tem coisa que Deus nos dá que são bens materiais. Para que a nossa alegria seja completa. Mas tem coisa que não é material. Que o dinheiro não pode comprar. Um filho é uma dessas. Amém. Aleluia. Eu declaro você grávido de coisas. Grávido de coisas. Grávido de coisas novas. Gerando, gerando no seu interior. O que você está precisando é uma casa, é um carro. O que você está precisando é um emprego, uma promoção, um aumento. Irmão, está chegando para você. Ei, está chegando para você. Está chegando para você. Está chegando para você. Aleluia. Coisas novas. Coisas novas. Recebe pela fé. Diga, é meu. Diga, eu recebo pela fé. Diga, eu recebo pela fé. Diga, eu recebo meu milagre. Aleluia. Se é cura que você precisa, irmão. Está liberado para você. Curado, sarado. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Estamos encerrando esse culto de ações de graças. Quem aqui é grato ao Senhor? Amém. Aleluia. Quem aqui está grato a Deus? Por tudo que Ele tem promovido nas nossas vidas. Amém. Por tudo que Ele ainda vai fazer nesses 40 dias. Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos encerrando, irmãos, esse culto. Mas eu não posso deixar de dar uma oportunidade a você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria pedir por gentileza que toda a igreja fechasse os seus olhos nesse momento. Curvasse a sua cabeça. Esse é um momento muito importante. Esse é um momento muito sério do nosso culto. E eu queria fazer um convite agora muito especial. Essa é uma noite especial. Essa é uma quinta especial. E se você está aqui e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou aqui chamando você para mudar de religião, mudar de igreja. E nem perguntar se você conhece Jesus. Porque certamente você o conhece. Eu estou aqui para fazer um convite para você. Um convite que vai mudar a sua história. Um convite que vai mudar a sua eternidade. Um convite que vai mudar a sua vida completamente. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus. Eu quero convidar você a recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregando a sua vida por inteiro a Ele. Fazendo uma aliança com Deus. E se você está aqui e ainda não fez isso. Eu quero convidar você. Se você deseja fazer isso. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que deseja recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus. Nós temos uma pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de mudança de histórias. Sabe querido, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você morrer, você infelizmente vai para um lugar de sofrimento eterno. Mas esse não é o plano de Deus. Não é o projeto de Deus para a sua vida. É por isso que Ele trouxe você até aqui hoje. Para que você possa recebê-lo como Senhor e como Salvador. Só aqueles que recebem como Senhor e Salvador. Tem o direito de passar a eternidade com Ele. E se você está aqui e ainda não tomou essa decisão. Tome essa decisão de qualidade. Onde está você? Todos com olhos fechados. Todos com olhos fechados. Tem mais alguém? Aleluia. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você já tenha recebido Jesus em algum momento. Mas você veio a se afastar. A se desviar. Eu quero fazer um convite para você também. Se você deseja se reconciliar com o Senhor. Essa é a sua noite. Onde está você? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Voltar para a casa do Pai? Voltar para onde nunca devia ter saído? Tem alguém? Glória a Deus. Graças a Deus. Olá. Tudo bem? Prazer. Como é o seu nome? Eleni. Eleni. Você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É por livre e espontânea vontade que você faz isso? Muito bom. Eleni. Jesus fala que o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem dois nascimentos disponíveis para o homem. Um que é natural, biológico. Mas existe um outro nascimento. Que é aquele que nós temos quando nós recebemos Jesus. A Bíblia fala que nós nos tornamos novas criaturas. A gente nasce de novo. E quando a gente recebe Jesus é exatamente isso que acontece conosco. Eu queria orar junto com você. Eu queria que fazendo uma oração junto com você. Eu vou conduzir você nessa oração. Mas eu queria que você não soltasse palavras ao ar. Eu queria que você fizesse isso de todo o coração. Como se fosse a coisa mais importante da sua vida. O que de fato é. Eu queria que a gente pudesse orar junto. Você pode orar junto comigo? Então eu vou falar e você vai repetir. Mas faz isso de todo o coração. Pode ser? Vamos orar junto. Diz assim. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu entendi. O seu infinito amor. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu me entrego. Por completo. A você. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu te recebo. Como meu Senhor. E como meu Salvador. Eu tomo posse. Da tua salvação. E eu quero viver. Eternamente com o Senhor. Eu me arrependo. Por cada um dos meus pecados. Me recebe agora Senhor. Nos teus braços. No teu nome. Amém. Glória a Deus. É uma oração simples. Eleni. Mas é uma oração que mudou. Toda a sua história. Não importa o que você fez até aqui. Por causa dessa decisão. Tudo foi apagado. Tudo foi perdoado. Agora você tem uma nova história. E essa história você não vai estar sozinho. Deus estará com você. Antes você não podia. Você podia orar. Mas Deus não tinha compromisso com você. Agora você vai orar. E Deus tem compromisso com você. Antes você era uma criatura. Agora você é filha de Deus. Por causa dessa oração. Por causa dessa decisão que você tomou. Lembra sempre que seguir a Jesus. Não é simplesmente a gente falar palavras. Mas seguir a Jesus. É a gente entregar a nossa vida a Ele. E segui-lo. Como nosso Senhor. E como nosso Mestre. Agora você tem uma nova vida. O Espírito Santo de Deus. Habita dentro de você. E você tem agora uma nova família. Eu não sei quantos irmãos biológicos você tem. Mas agora você tem muitos irmãos. E esses irmãos prepararam a surpresa para você. Olha para trás. Um novo tempo já chegou. Essa foi a melhor decisão da sua vida. Você é muito amada por Deus. E por nós também. Bem-vinda à família de Deus. Pode contar conosco. Amamos você. Amém. Prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o Seu louvor. Um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Sigo em frente para o Seu louvor. Amém. Eleni. Pessoal. Eles vão acompanhar você. Eles vão ler alguma coisa com você. Trazer algumas explicações. Amém. Uma salva de palmas para Eleni. Eu quero pedir para o pessoal do Amadores. Quando estiver com as faixas aqui. O pessoal nascer de novo. Para eles ficarem mais tempo. Não é para... Mostra e faz. Para ficar com as faixas aqui. Mostrando para todo mundo. Está bom? Fechou? Glória a Deus. Estou com papel na cabeça. Está uma mãe. Essa mamãe é linda, não é? Que mamãe linda. Meu Deus do céu. O papai não é tão bonito assim, não. Mas a mamãe... Então você vai encerrar. Você está tão linda. Você vai encerrar. Encerra. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos encerrando. Amém, queridos. Podemos render graças ao Senhor. Pai, muito obrigada. Por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Em nossas vidas. Na nossa igreja, Senhor. Nós te rendemos graças. Porque nós temos visto e provado o quanto o Senhor é bom. E nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Nessa noite. Nós queremos te render graças. Por tudo que o Senhor já fez. E te dizer, Pai, que nossa fé está firmada. Para aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós queremos, Pai, que coisas maiores, melhores, coisas novas. Ainda irão se manifestar nesses dias. Nesse tempo. Nesse ano, Pai. Na vida dos nossos irmãos. Nas nossas vidas. Em nossas casas. E em tudo aquilo que nós colocarmos nossas mãos para fazer. Onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Pai, o Teu sobrenatural irá se manifestar. Algo da Tua parte está vindo sobre as nossas vidas. Agora mesmo. E nos encontrará. No tempo certo. No tempo devido. Fazendo a coisa certa. E com o coração firmado em fé. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos para as nossas casas em paz e em segurança. Guarda-nos, Pai. E protege-nos a cada um. Em nome de Jesus. Amém.